Em relação à gravidez natural após cirurgia de varicocele, é comum as pacientes engravidarem naturalmente ou é melhor a FIV? Nós temos que ver primeiro, para decidir se vamos fazer uma cirurgia de varicocele, temos que ver qual é o nível de alteração, se o andrologista que vai operar ele, ou seja, o urologista, ele acredita que a alteração é dependente dessa varicocele, porque às vezes você tem uma alteração muito grande no espermograma, pouquíssima quantidade, morfologia alterada, forma alterada, tem pouquíssimos que vão para frente, mas você tem uma varicocele grande, então a mudança é grande, a melhora pode ser grande, mas se eu tenho uma alteração muito importante no espermograma, e tenho uma varicocele mínima, é muito provável que essa mínima varicocele não seja a causa daquela grande alteração, mínima varicocele, provavelmente mínima alteração, essa discussão tem que ver com seu andrologista, e outra coisa, doutor, quando que eu saberei se essa varicocele melhorou? Se a varicocele é moderada, é importante, sempre é melhor operar a varicocele, mas aí vem a pergunta, quantos anos tem a mulher? Quantos anos tem a mulher? Quanto mais nova, maior tendência a operar? E segundo, qual é a reserva ovariana dessa mulher? Se a reserva ovariana é muito baixa, a idade é avançada, às vezes é melhor a fertilização in vitro do que operar a varicocele. E outro ponto importante, se vamos operar a varicocele, é porque as trompas estão funcionando. Se as trompas não funcionam, se ninguém avaliou as trompas, você vai fazer cirurgia de varicocele, vai esperar três meses, e talvez melhore, mas se as trompas não foram checadas, eu não quero perceber isto só depois. E agora, Legenda Adriana Zanotto